Pelo menos duas pessoas morreram na sequência do sismo da magnitude 7,8 que atingiu a Nova Zelândia este domingo. O alerta de tsunami emitido na sequência do terremoto ainda se mantém para a zona onde se localizou o epicentro, a 91 quilómetros a norte da cidade de Christchurch, na Ilha do Sul, mas já foi levantado em algumas regiões do país. O sismo deixou muitas localidades com as estradas bloqueadas. À medida que as equipas de salvamento avançam para o interior, é possível que sejam identificadas mais vítimas, disse o chefe do governo. Sabemos agora que baixou o risco de tsunami e o alerta foi limitado às zonas costeiras. Exortamos, porém, as pessoas a manterem todos os cuidados. O site neozelandês de alerta para fenómenos geológicos, Geonet, informou que o sismo foi largamente sentido através do país e alertou a população para possíveis réplicas.